E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje vou mostrar pra vocês a minha coleção de moedas antigas, galera. E hoje como meu apoiador aqui, que são essas caixas que o Renato tá entubulhando no meu escritório. E gente, seguinte, hoje aqui na casa tá um dia assim ó, clinta, cada um no seu canto. Tem um pessoal escutando música lá embaixo e o que que eu falei, mano, o que que eu posso fazer hoje? Que eu até conversei com o pessoal no Instagram. O que é isso? Uma bicicleta? Seguinte, então eu comentei lá com vocês o que que daria pra eu mostrar pra vocês, que era uma coisa que geralmente eu faço em off. E muitos de vocês votaram que sim, pra eu mostrar toda a minha coleção de moedas. Vocês sabem que assim, recentemente o Renato fez um caça tesouros comigo, gente, é isso mesmo. Nossa, quebrou a cobra. Não, não tem nada na cobra. É o carneiro? Ah, você quer que eu responda? Vai no animal mais perigoso da casa. Leia, não pra você, pra casa. Qual animal mais perigoso da casa? O Rubinho? Então. Pra casa o Rubinho? Ele já matou alguém aqui? Já tocou alguém aqui? É o carneiro então. Hoje eu tive que caçar, fi, sobre estresse puro e achar um monte de moeda pela casa, assim. Então eu acabei juntando um tanto, gente. Eu tinha pouco, mas agora eu tenho muito. E eu tô assim, pensando em separar por as mais antigas, sabe? Por data. Porque eu acho que é legal quando você quer mostrar pra alguém, poder mostrar as datas, tipo assim, ó, se é a mais antiga. Então, vamos comigo que eu vou mostrar toda a minha coleção. E mano, primeiro, o que eu tenho que fazer antes de tudo? Recentemente também, né? Que eu sou muito boa em achar coisas antigas. E uma lenda, eu achei várias moedas antigas. Me arrependi. Vamos ver, galera. Eu acho que eu fui comentar com algumas pessoas. Algumas pessoas falaram, Daniela, como você traz coisas assim da casa de alguém que se matou. Aí eu fiquei, né? É, não sei o que fazer. Foi aí a cena que eu encontrei moedas antigas na casa que uma mulher se suicidou fazia dois anos, galera. Ai, mentira, eu achei mais antiga. Um monte! Sério? Eu vou levar tudo embora. Não, olha só. Mano! Ai, desculpa, tia. Eu vou pedir autorização pro menino. Eu vou levar tudo. É isso, vocês viram aí? Desculpa, eu sei, eu sei que eu tenho que melhorar. Mas eu não consegui, cara. Era uma coisa antiga, eu gostava demais. E eu, tá na minha bolsa e agora eu vou lavar elas, porque eu encontrei elas todas empoeiradas. Então eu vou lavar, secar pra poder utilizar ela e poder guardar. Essa é a Dani, galera. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu sou acumuladora, velho. Então, vamos comigo que eu vou mostrar, porque tem muita coisa. Ó, galera, desde que eu trouxe de lá, eu deixei na minha bolsa. Nossa, ô meu Deus. Ó, essa aqui, ó, tá até sujinha, nem sei o que eu vou fazer. Nossa. Mas eu, desde que eu trouxe da casa, gente, eu não lavei. Não fiz nada. Cara, tem muita moeda legal. Ó, peraí. Ó, galera, são essas moedas que eu trouxe lá da casa. Eu acho que eu vou passar uma aguinha, pelo menos pra tirar o bruto. Mas, ó, não são moedas tão antigas, tá, gente? Mas são tudo de 1980, ó, que eu trouxe de lá umas moedas bem bonitas, bem diferentes. E eu resolvi trazer. E essas vão se misturar com a minha coleção. Então, vamos primeiro lavar essas moedas, secar, pra aí sim eu começar a organizar e mostrar todas as minhas moedas. Pronto, galera. Galera, hoje o meu espaço de gravação, vou aproveitar que essa casa tá bem vazia, eu vou usar a nossa agência aqui, ó. Olha o tamanho dessa mesa. E pra cuidar de moedas, Fih, eu vou precisar mesmo, porque o que tem, é que vocês não fazem noção. Aqui, ó, são as moedas que eu lavei. Ó, a dona Rosane vai matar eu, cara. Pão de prato. Consegui lavar, ó, e agora tô deixando secar. Tem uma, gente, que infelizmente não quer sair, ó, ó o jeito que tá. Então, eu não sei o que eu faço, mas as outras, ó, tá bem bonita, era mais um pozinho. Então, vamos deixar secando aqui. Ó, galera, então, bora. Deixa eu analisar aqui o que que eu tenho de legal e eu vou mostrar pra vocês, pra ver se a gente tem alguma coisa rara aqui, né? Como se eu soubesse olhar, né? Mas tudo bem. Ó, então, ao todo, são 16 moedas que eu peguei lá naquela casa antiga lá. E eu acho assim, as moedas mais grandes, olha que legal, ó, 1983. Acho que essas aqui são iguais. Olha que legal os desenhos, ó. Bem bonito. Eu acho que, ó, mesma coisa. Temos quatro moedas iguais, idênticas. Sim. E aqui são as moedas menores. Eu acho que a mais antiga aqui que eu vou ter, vamos ver. 1981. Na verdade, é essa aqui, ó, 1980. Cinco cruzeiros na época. Ó, vamos ver o desenho, como que é atrás. Ah, tá, é tipo uma planta, tá vendo? Uma florzinha, sei lá. E esse aqui que temos é de 1981. Um cruzeiro também. E atrás, ele é tipo um bambu, né, ó. Algo assim. Então a gente conseguiu várias moedas legais, no qual eu sei que eu dei em algumas também, tá, gente? De parecidas. É... Aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês alguma hora. Não lembro em qual lugar eu que mostrei. Mas eu tenho um livro que eu guardo as minhas moedas. Porque, assim, como era poucas, pra mim eu quis montar um caderno e tal, pra eu poder guardar. Só que agora eu tô achando que compensa guardar nas caixas. Porque é muita coisa. É igual meus cards. Eu organizei aquela pasta, só que o resto, gente, não compensa. Porque senão, só vai ocupar espaço. Então, hoje o meu caderno de coleção, ó, é esse aqui. Isso aqui eu tinha antes, tá? Isso aqui eu fui juntando aos poucos. Então eu tenho muita moeda. Olha isso aqui. Esses aqui ainda são pesos, tá? Que eu trouxe do México e da Colômbia. Que dá pra ser usado. Então não são moedas antigas. Só que eu quis guardar pra eu poder relembrar e tudo mais. E eu tenho as notas também, gente, tá? Eu não sou de guardar nota. Mas como eu tinha algumas perdidas, eu falei, por que não guardar, né? Essas aqui são todas válidas ainda. E essas, sim, são as mais antigas, ó. Vamos ver. Ó, na verdade, essa aqui, sem cruzados. Só que essa aqui, ó, são da Colômbia, ó. Colômbia. Não sei vocês, eu gosto dessas coisas de desenho. Pesos também, ó, mexicanos. E aqui, sim, ó. Eu ganhei essa recentemente da minha prima de 500 cruzados. Muito bonita. E essa aqui, ó, de 50 mil. Então, notas eu não tenho muito. E sobrou bastante folhinha. Só que, pra isso aqui, gente, já acabou, ó. Já não tem mais. E eu tenho isso aqui de moeda e mais isso aqui, ó. Galera, seguinte. Olha o tanto de moeda que eu tenho pra colocar lá, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Misericórdia. É muita moeda, galera. Vocês não têm noção. Isso é tudo que eu tenho que guardar e tudo que eu tenho aqui dentro desse caderno. E o que eu tô pensando? Enrancar tudo que tá aqui, separar por datas e não por país. Porque acho que vai ter muita moeda aqui que eu não conheço. Mas, cara, eu acho que eu sou uma acumuladora. Não é possível. É muita coisa. Nossa, que moeda bonita isso aqui. 1973. 50 pence. Onde que é isso aqui? Elizabeth 2. Mano, vou mostrar com mais detalhes. Então, ó. Vou passar por cima. Talvez, se vocês gostarem de alguma específica e quiserem, que depois eu mostro no Insta e eu mostro pra vocês. Mas eu tenho muita coisa legal. Eu queria muito poder mostrar cada uma pra vocês. Mas eu acho que é um... Ah, tem muita gente que não quer ver. Mas tem gente que quer ver que é curiosa igual eu. Mas, ó. Essa é de Uruguai, 1981. Por isso que eu quero separar, tá, galera? Eu quero separar pelas mais antigas, que eu acho que vai mais trazer curiosidade. Porque tem muitas aqui que é de agora, que é de atualidade. Ou que não é tão antiga. Então, por isso que eu vou separar. É... As mais antigas. E vou mostrar essa pra vocês. Então... Mas, mano, tem muita coisa legal. Olha essa moeda aqui, que louca. Olha essa aqui, o que que é isso? Uma arguilha, parece? Um taco de beijo? Nossa, nada a ver. É uma coroa com umas peninhas. E essa aqui é de quando? Ó, essa aqui é de 1978. Então, mano, muito, ó. Vou passando aí pelos detalhes, ó, pra vocês verem. Essas aqui, ó, tem umas que vêm fechadinhas. Eu só não entendi o porquê que vêm fechadinhas. Mas essa é de que ano? Essa é de 2012. Essa aqui, eu tenho uma dessa. Será que ela é rara? Por isso que ela tá fechada? Ó, essa aqui é da França. Aí, esses que estão no pacotinho, eu acho que eu nem vou tirar. Ou eu tiro. Não sei. Parece ser rara, né? Porque tá tão bonitinha dentro do pacotinho que eu acho que eu vou manter. Veio essas aqui, ó. Que é igual aquela ali que comecei pra mostrar pra vocês. Só essa aqui é de 1960. Então, eu não sei porquê vêm algumas embaladas. Mas, olha isso aqui. Muitas. Muitas mesmo. Então, bora agora tirar uma por uma que eu coloquei aqui pra separar tudo de uma vez. Bora começar porque vai dar trabalho. Mas, é isso. Eu gosto de fazer essas coisas. Por isso que eu quis até mostrar um pouco do que eu faço em off. Ah, Dani, o que você faz? Você vai pra balada? Não, galera. Meu hobby é a organização de guardar. Eu gosto disso. Então, eu adoro pegar isso aqui. Vou organizar agora com o tempo. Igual eu falei. A casa tá mais tranquila. Tá todo mundo um pra cada canto. Falei, por que não encher com as minhas coisas? Hoje tá de tarde. E gravar um vídeo pra vocês. E gravar um vídeo pra vocês. Oh, your friend, you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake or smaller. Boa tarde. Boa tarde. Como é? O que você tá fazendo? Tô mostrando pra galera minha coleção de moedas. E vou organizar aquelas que o Rei me deu. Isso aqui é tudo que você tinha ou o que o Renato te deu? O que o Renato me deu e eu tirei esse tudo aqui só. E fora o que eu peguei da casa, não fez nada. Quanto saiba que vale isso tudo, hein? Eu queria dar paciência de pesquisar um por um, Sari, mas é muito trampo. Tem tudo quanto é canto aqui, né? É. Olha, repúblicas dos Estados Unidos do Brasil. Isso aqui é muito antigo isso aqui, né? Você podia me ajudar, né? 410. Quer me ajudar? Eu quero separar por datas. República Argentina. Qual é a mais bonita que você achou aí? 100 repúblicas de... Nossa, aqui é de alguma coisa de... 10 piflix. Nossa, aqui é em russo. A caixa mais bonita, olhando assim, aparentemente. As mais diferentes já tem que essa aqui, né? Olha, esse aqui é esse. Nossa. Sei lá de que ano que esse aí. Nunca vi esse mais na minha vida. Mostra aí pra galera. Missile... Nossa, o que é isso? Zap? Não sei o que é isso, viu? Olha, não sei que moeda é essa, viu? Mas deve-se valer pouco. É. Acho mais bonita isso aqui, olha. Um cruzeiro. Ah, de todas as... Olha esse aqui, meu amor. Nossa. É que você não tá olhando isso com detalhes. Se você ver com detalhes, você vai achar... Elizabeth, olha. Da Renée Elizabeth. Olha, eu gosto dessa, porque tem um barco atrás, olha. 50 escudos. Com o clube de portuguesa. Ué, legal. Em Portugal, Zé. Nossa, bonita as moedas deles. Nossa, tem umas moedas do Adatop. E esse aqui tem um tio? República Italiana. Belga? Olha, esse aqui é belga. 1973. Nossa, é 1943, é. Misericórdia, né? Você tem moeda de Titanic. É igual aquele documentário que a gente tava assistindo, né? Do barco, que a gente achou aquelas moedas antigas. Aham, 1949, ou me qual que é a mais antiga de todas? Mas agora vai ter que separar, amor. Você vai me ajudar. Já vou aproveitar que ele tá aqui. Esse aqui tá aparecendo, que é 1526. Será? Nossa, bonita. Deixa eu ver. Ó, galera, então eu e Renan... Amor, você vai me ajudar, então. Moça, vai me falando, eu vou colocar aqui. Não, primeiro nós temos que separar por data aqui, na mesa. É, pra aí a gente mostrar as mais antigas e pra depois guardar. É um trampo. Então, bora? Bora. E aí E aí E aí E aí galerinha conseguimos separar Mortel eu trabalho temos procurando ver que moeda que é essa tarde moeda aqui que não tá vendo que data gente que teve uma que a gente não achou a data que tá em outra língua e que a gente não entendeu mas assim ficou a separação né aqui são de 2000 anos 90 80 70 60 50 40 30 20 mil novecentos e pouco e de 800 para trás né eu tô tentando procurar aqui quanto que vale essa moeda lá fora sabe às vezes vale bastante né porque não tem dela aqui no mercado livre veneno não nessa francesa não a maioria que tem daqui é Yen ou cruzeiro cruzar essas coisas né sim amor segura aqui para mim e eu comprei esse aqui para o mercado livre porque eu não tinha onde guardar mais alguma moeda só tenho essa então eu comprei mais 10 como foi mais catálogo aqui é um monte de abrigo até agora abrigo aberto embalado vem né embalado vem e a coisa para colocar a moeda mesmo é legal eu comprei de dois tipos Nossa mas vem quantos aqui 10 vem tem 5 cada um e cabe 7 não 5 e 7 e a outra não 5 e 6 a a mesma coisa 1 2 3 4 5 6 5 por 6 e não sei quantos que cabe 30 se fosse 10 precisa 60 5 é 12 24 mais 6 30 eu não consigo fazer conta rápida de cabeça mas mortal que trabalha em meu Jesus amado vamos ver como é que que veio a cheirinho gostoso eu acho que o paraguai tirou um bom bola bola de bola aí mandar é gostoso agora eu vai например uma situação que eu sempre ORTAM para quem a então aqui gente são os pesos que eu falei que elas são atuais que eu não vou tirar daqui então nem compensa mexer. E essas aqui, ó, não vou pensar porque elas são muito pequenininhas. E depois, Fih, ó, ó meu dedo. Ah, pra poder arrancar, né? Ó, vamos conversar. Essas aqui são as indigentes que a gente não achou. Qual que é a data? De onde que é? É, tipo, essa aqui é das noventa que eu guardo. Mas essa aqui é muito legal, né, amor? Que a gente descobriu que ela é uma ficha. É uma ficha de jogos eletrônicos. É, então ela é uma antiga. Então a gente não tinha. E fora que esses aqui, ó, a gente não achou porque alguns é japonês, chinês, sei lá. Então a gente não achou. Então esses eu vou deixar com indigentes, tá? Tá. Vamos lá. Vamos começar com as mais antigas que é essa de 1860. 1860 também. É o que tá escrito ali, né? É. E essa 1875. Amor, dá um closet aí pra mostrar pra galera. E dá pra ver que as bichinhas antigas mesmo, viu? Não é zoeira não. Eu não sei se vai dar alguma coisa, né? Mas a gente vai começar a guardar. Essa aqui foi muito legal que a gente descobriu que ela é de 1901, né, amor? É. É, 1901. E dependendo que a gente descobriu o reverso, né, que se você tá vendo o peso dela aqui Ah, isso. Certo? E você virar e a cabeça dela ficar de ponta cabeça, ela vale mais. Mas essa daí não é, né? Não é. Não tem. E eu tenho seis moedas dela de 1901, assim. Se for um modelo raro dessa, vale dois mil reais aí. Meu amém. Só que essa aqui é um modelo comum. E quanto vale uma comum? Parece que a gente ficou lá dez reais, cinco reais e a gente foi cinco. É pouco, né, galera? Então eu tenho os cinco modelinhos dela que foram mais antigas. Eu vou mostrar mais ou menos até o ano cinquenta, tá, gente? Mas de resto, depois vou mostrar as mais antigas. Agora a gente vai ter de mil novecentos, tá? De mil novecentos e pouco, ó. Esse, mil novecentos e sete ó, bonita. Uhum. Esse aqui em mil novecentos e nove e esse aqui em mil novecentos e sete. Nossa senhora, véias, coitada, viu? Véia. Agora a gente começa por mil novecentos e vinte e cinco. Essa aqui foi um grande converseira aqui entre o Renan porque tem um puxadinho, então parece mil novecentos e vinte e cinco ou mil novecentos e vinte e cinco. Ó, não dá pra saber se é mil novecentos e noventa e cinco ou mil novecentos e vinte e cinco. Então, mas quando tem um puxadinho, a gente acredita que seja mil novecentos e vinte e cinco. E mais essas aqui, ó. Que essa aqui deve ser de outro país, ó. Porque ela tá tudo em, ó, mil novecentos e vinte e um. Aham. Né? Nem... Minha mãe nem... Minha mãe era nascida. E essa daqui a gente descobriu também que era de Marseille na França. Bonito esse, né? Mil novecentos e... Quanto? Mil novecentos e vinte e um. Vinte e um também. É. E agora a gente vai pra essas aqui, ó. Essas aqui já foi. Essas aqui são de mil novecentos e trinta e oito. Muito bonita também, ó. Mil novecentos e trinta e nove. Essas aqui do Getúlio... Não, das Getúlio, não. Essas aqui, ó. É o Monsens. Essa aqui é dos Estados Unidos. Isso. Bonita, anos trinta também. E agora, Fih, eu fiquei feliz em saber que bastante, ó, dos anos quarenta, eu tenho bastante. Ó, amor, pode mostrar mais por cima assim, ó, pra mim? Que não tem problema. Mas uma das mais bonitas, eu acho, eu achei que foi essa aqui do barco, que eu gosto. Essa aqui? É. Halfpen, é cinquenta centavos de algum outro lugar aí. É. Ó, essa aqui tem um furo, achei legal. Essa daqui, né, ó. Isso, essa aqui é muito bonita. Ó, ó, essa aqui é igual da mulher lá, ó. Deixa eu ver se ela é um reverse. Não é. Não é. Então bota pra cá, porque ela é, na verdade, mil novecentos e pouco. Então, essa, e vamos pra última, que é dos anos sessenta. Cinquenta, foi? Agora, olha o todo dos anos sessenta. Aqui minha avó, ó, já tava nascida. Tá aqui bonita? Olha aqui que legal, essas moedas. Olha, tudo. Algumas mais velhas que a outra, algumas boas conservadas. E essa aqui é do que, ó. Um peso. Fala as moedas aqui, ó. Ah, tá. Peso. Ó, essa aqui é da França. Eu acho que, na verdade, amor, esse é... Ah, eu errei. Aquela era quarenta, esse aqui é tudo ano cinquenta, tá? Então... Cinquenta? Eu falei, tô, eu já tô perdido, mas na maioria é peso. É, eu percebi que a que eu, acho que eu tinha antigamente é tudo do Brasil mesmo, porque são moedas que eu vou encontrando, assim, aos poucos eu vou guardando. Então, cinquenta e essa aqui. Agora é a outra, olha. Anos sessenta, ó. Aqui das oitenta, noventa, é muitas moedas dele. É muita, e aquela é dois mil e dez. Então, eu achei que as mais legais pra mostrar vai ser essas. Assim, tem umas que não tá tão conservadas, mas são muito legais, né? Todas as anos sessenta. E o tamanho desse aqui, Fih, olha isso aqui, dá pra fazer um... Deixa eu ver o que coloca. Mil nocentos e sessenta e quatro. Mil nocentos e sessenta e quatro? Da onde que é esse troço aí, será? Esse aqui é de... Penny. One Penny, não. Ah, é da Elizabeth. Ah, é da Inglaterra, então. É da Inglaterra, isso aqui. Então, tenho muitas moedas, então agora vamos pra parte... É, quer guardar tudo por data, né, que você quer. Meu Deus, é. Gente, eu vou te falar agora, bateu uma canseira, hein? Ô, não sabia que eu tinha tudo, mas e sabe o que é o pior? Se chegar novas moedas, eu não quero ter que tirar tudo de novo e completar. O bom disso, de ser um fichário, é que, ah, vai chegar novas... Tira e coloca no meio, né? Isso. Então, bora começar essa parte? Vamos. Ai, meu... Nossa. Comecei a colecionar cartão quando eu tinha uns 15 anos, eu peguei raio, olha lá. Ah, não. Gente, isso aqui é arrependimento. Você tá escurecendo. Não, gente, já escureceu. Cara, que... Amor. Ah, não. Pra nunca mais. Não, pega o chumbo que ficou. Se eu não me chamo, é pra isso. Ficou pesado. Galera. Foi organizadinho, foi o jeito que você queria, né? É, finalizamos, mas assim, se chegar novas moedas... Não, eu não me chamo mais. Eu vou te chamar assim. Galera, finalizamos, ficou a coisa mais linda, mas cara, eu vou te falar, que trampo absurdo. Olha como que ficou bonito. Porque não foi só colocar, né, a Dani quiser organizar pelas mãos, então, 1880 e pouco, 90 e pouco, 1990, 1991... Não, mas aí os outros já ficou mais fáceis. Aqui mais ou menos 1930... 1940... Ó, deixa eu ver aqui, ó. É, 1940. 1950. Amor, 1940. Você colocou errado, então. Amor, eu não coloquei errado, não, amor? 1950. Amor. 1960. Aí, ó. 60. 70. 70. 70 também, que 70 tem bastante. 70 ainda. Ahn. 80. 80. 80, que é o que mais tinha. Aí é 90. 90 ainda. Não, aqui já é 99. Aí 2000. Aí 2000. Ixi, então, cadê o outro 30 que você falou? O 30 acho que ficou lá, né? É verdade, aqui é 1940. É, já comendo 40. Porque ali tinha tanto pouquinho que não compensava, mas, ó. Colocava a folha toda, né? Isso. Mas aqui tem moeda de mil... Essa aqui, ó. A partir de 1800. A mais velha que você tem aqui, 1860. Isso, 1860. Mas o resto, gente, ó, ficou bem organizadinho, bem bonitinho. Então, se uma hora alguém gostar de moeda e eu quiser mostrar pras pessoas, é só pegar e mostrar, tipo, por ano. E, ó, amor, Você tem aqui ainda umas outras. Agora eu vou colocar a minha última coisa, que é minhas notas da Argentina, que eu fiquei pra mim. Eu tenho mais? Não, é nota agora. Eu peguei três notas. Peguei três notas da Argentina pra guardar, porque eu achei muito bonito. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é de 500. Deixa eu ver. É bonita, né? Ó, a onça pintada. Bonita. Olha essa que linda. Sem... Sem piedios, ó. Ah, quando você foi agora com a Elite na Argentina? Isso, ó. Olha essa que bonita. 20 pesos. Nossa, infelizmente não tá valendo muita coisa lá, né? Essas notas. Não. E, ó, de mil pesos. Nossa, essas estão novinhas aqui. É, novinhas. Então, eu decidi trazer. Vou colocar aqui nas minhas notas, que eu gosto, geralmente, de trazer, né? E vamos guardar essas últimas aqui. Como que você tem tudo certinho, né? Tem um cruzado, um monte de coisa que você tem. É, quando eu falei que eu gosto de organizar, gente, eu já quero me redimir aqui do começo. não me chamar o problema da mãe, não, galera. Mano, que tranco absurdo. Agora, esse aqui é a perna frente ou esse? Acho que é esse, né? Não sei. Coloca junto com a cara do homem e com a cara do homem. Não, vou por assim. Animais, né? De baixo pra frente, na verdade. É, tipo, mil, quinhentos e cem pesos. Bom, você tem quantos reais aqui que você tem pra vender? Então, né? É que tem essas notas ainda, vale, né? Essas notas hoje em dia. Não, essas vale. Nossa, que bonita essa. Parece a nota de cem, nossa. E essa aqui, como já tava empacotadinha, eu vou guardar aqui. O que que é? É da Alemanha? É, França. São três. Só que essa daqui eu percebi que o meu tem um nela. Já tem um igual. Ah, sim, né? Não tem que ficar certinho. Nossa, ó, aqui. Não cabe mais nada, ó. Não cabe. Se eu abrir... Fechou. Amém, senhor. Mostrei todo. Então aí, gente. Vamos deixar o vídeo pra aqui, né? Mostrei toda a minha coleção, meu amor. Me ajudou, né? Ajudei, também. Parou aí, quer um lanchinho? Eu também quero. Então é isso, gente. Graças a Deus. Deu pra finalizar. Mostrei tudo pra vocês. Se vocês fizeram um vídeo, assim, mostrando moeda por moeda por moeda, eu vou fazer ou não fazer por mim, hein? Não vai ter esse vídeo, gente. Não vai ter, porque em frente essas moedas vão ser jogadas, vão ser perdidas daqui um pouco. Vai? Você vai perder ela sem querer. É? Aham. O seu PUBG também. Não, então a moeda vai ficar. Vai ficar, então. É isso. Até o próximo vídeo. Fui.